O rio Meia Ponte é responsável pelo abastecimento de água de boa parte da região metropolitana. Hoje ele está no nível crítico 3, com vazão de cerca de 2.588 litros. A vazão antes da abertura de um represamento feito na quarta-feira era de 2.400. Se a vazão cair para menos de 2.000 litros, começa o racionamento. Mais de 2 milhões de goianos dependem deste sistema. O período até a chuva ainda é longe, não podemos cravar se vai ter racionamento ou não. Mas ainda é um momento crítico, precisamos todos aí fazer a nossa parte, economizar água, porque ainda temos aí 20 dias de seca. Então agora a gente vai conferir em loco como está a situação do rio Meia Ponte, que abastece aí boa parte da capital. A gente ia tentar, inclusive a gente está aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros, contando com a ajuda deles. A gente ia tentar navegar pelo Meia Ponte, mas o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros falou que é absolutamente impossível, nesse momento, descer um barco lá. Não tem jeito nem de descer o barco, quanto mais de navegar pelo rio. Então, nós iremos, estou até aqui com a minha galocha, nós iremos, eu acompanhado de dois oficiais do Corpo de Bombeiros, nós iremos acompanhar, nós iremos passar pelo rio para mostrar para vocês como está o nível das águas hoje. Bora lá! O rio nasce em Itaú Sul. Existem nascentes dele também em Umas. A situação só melhora de ver se chover nestas regiões. Então, a gente já está aqui praticamente dentro do rio. A gente não vai entrar, apesar de a gente estar com a bota aqui, e por estar tão baixo, com a bota quase que eu conseguiria atravessar para o outro lado da margem. Mas a água aqui, televisão não tem cheiro, não tem odor, costumo dizer isso sempre. Mas o odor aqui é muito ruim. E você vê pelo solo aqui, e até também pela água, que é muito lixo. É muita sujeira. Ali tem um monte de mosca, e essa aqui é uma água, do jeito que está aqui, que causaria doenças e tudo mais. Agora é esperar que chegue pelo menos um pouco de chuva, e principalmente nessa região de Umas para lá, porque aí ele vem de Umas, tem a captação ali, uma captação na região noroeste. E agora aqui é um trecho curto até chegar nessa região do Goiânia 2. E aí ele vai passar por dentro da capital, por bairros muito populosos, inclusive, a região do Negrão de Lima para lá, e aí a gente até vê prédios. E aí ele vai passar e seguir adiante. Então a situação é essa, aqui que vocês veem no momento. Se esquentar muito, o consumo nosso da população em geral aumentar muito, o rio com certeza vai ter uma quantidade menor de água e pode sim haver o rodízio.